Zezé Travou o espinhaço do ré Quebrou o espinhaço do ré Travou o espinhaço do ré Travou o espinhaço do ré Travou o espinhaço do ré Quebrou o espinhaço do ré Travou Ó e veio lá no meio do salão Com a navinha descindo até o chão Uma tragédia veio acontecer Os espinhaço do ré Começou a enloucer Ó e veio lá no meio do salão Com a navinha descida até o chão Uma tragédia veio a acontecer Espinhaço do rei, começou a acontecer Espinhaço do rei Quebrou Espinhaço do rei Travou Espinhaço do rei Aopa! Opa! Pode ir lá, vamos lançar, menino. Aê, senhora da roça. Vamos lançar que tá gostoso. Aô, menino. Os pinhaço do véio, quebrou os pinhaço do véio, travou os pinhaço do véio, quebrou os pinhaço do véio, travou, foi o veio lá no meio do salão, com a novia descindo até o chão, uma tragédia veio acontecer, os pinhaço do véio começou a endurecer. Foi o veio lá no meio do salão, com a novia descindo até o chão, uma tragédia veio acontecer, os pinhaço do véio começou a endurecer. Os pinhaço do véio, quebrou os pinhaço do véio, travou os pinhaço do véio, travou os pinhaço do véio, travou os pinhaço do véio, quebrou os pinhaço do véio, travou os pinhaço do véio, travou os pinhaço do véio, travou os pinhaço do véio. Sucesso! Aê! Vamos lá! Quebrou a espinhação do rei 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 Pra você dançar no chão Levanta a porra Vou tocar dança Dança Quando eu toco esse meu porró Eu toco pra descer rojando um nó Venha comigo Fica aí parado Nosso pintinho quebrou a espinhação do rei 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 Mas quando eu toco, esse meu forró Eu boto para descer, vou arranjando um nó Venha comigo, não fica aí barato Nosso minutinho, que meu chão já swingado Quem já curtiu esse pancadão Ficou na memória, que não vai sair mais Só é no swing, do decode, na guitarra Solta a voz, quem quiser mexer É só chegar com nós Eu vou tocar meu forró Pra você dançar no chão, levanta a pô Mas meu forró, vou tocar Dança, 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 se parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar no chão, levanta a pô Mas meu forró, vou tocar Dança, 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 se parar Opa, se para, se para Zezé, du, 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 a rocha Opa Fui amar quem não te via Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Não me atende, não responde Tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabou com a minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabou com a minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Chama, chama Fui amar quem não te via Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Toda mensagem já fica Não me atende, não responde Será que é só de raiva Vou estar com o outro lado Tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabou com a minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabou com a minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabou com a minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabou com a minha vida Ó, menino Chama no cruzeiro Chama no cruzeiro Chama no cruzeiro Eu ainda estou Tão apaixonado Não, não há ninguém Que possa me dar tanto amor Por favor, não há Não há, meu bem Por favor, não há Preciso de você Diz que ainda me ama E quer ficar comigo Diz que ainda sou O homem da sua vida Por favor, não há Não há, meu bem Por favor, não há Preciso de você Pra se apaixonar Pra se apaixonar Não há ninguém que possa te dar tanto amor Por favor, não vá, não vá meu bem Por favor, não vá, preciso de você Diz que ainda me ama e quer ficar comigo Diz que ainda sou o homem da sua vida Por favor, não vá, não vá, não vá meu bem Por favor, não vá, preciso de você Diz que ainda me ama e quer ficar comigo Diz que ainda sou o homem da sua vida Por favor, não vá, não vá meu bem Por favor, não vá, não vá meu bem Por favor, não vá, não vá meu bem Por favor, não vá, não vá, preciso de você Zezé, Tua Rocha Zezé, Tua Rocha Opa, chamando o piseiro Opa Eu fui no parrola, uma bagunça danada E todo mundo dançando molim, molim O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão no miudinho Com uns minutos, eu vi o coxijado Não é errado, vem, dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá dadinha, né? Vem pro véio, vem Tu quer o véio, porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá dadinha, né? Vem pro véio, vem Tu quer o véio, porque sabe o que é que tem Chama Zezé da Rocha Opa Chimalo Zezé Tua Rocha Fui no porró, uma bagunça danada E todo mundo dançando molim, molim O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão no miudinho Com uns minutos, eu vi o coxijado Não é errado, vem, dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá dadinha, né? Vem pro véio, vem Tu quer o véio, porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá dadinha, né? Vem pro véio, vem Tu quer o véio, porque sabe o que é que tem Chama, chama, chama Uh! Eu ligassei! Eu fui no porró, uma bagunça danada E todo mundo dançando molim, molim O véio pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão no miudinho Com uns minutos, eu vi o coxijado No agarrado, vem, dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro véio, vem Tu quer o véio, porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro véio, vem Tu quer o véio, porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tu tá gostando Tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o véio, porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro véio, vem Tu quer o véio, porque sabe o que é que tem Eu ligo assim Chama Chama no piseiro, menino Chega lá Bora balançar Chega lá Bora balançar Só no piseiro, só no piseiro Cansa do arrocha na pegada do vaqueiro Só no piseiro, só no piseiro Cansa do arrocha na pegada do vaqueiro Chegou o fim de semana Pega o meu alazão Chegou o fim de semana Pega o meu alazão Chama minha gatinha Pega o meu alazão Só no piseiro, só no piseiro Cansa do arrocha na pegada do vaqueiro Só no piseiro, só no piseiro Cansa do arrocha na pegada do vaqueiro Chama, chama, chama Cansa do arrocha na pegada do vaqueiro Só no piseiro, só no piseiro Cansa do arrocha na pegada do vaqueiro Chegou o fim de semana Pega o meu alazão Cansa do arrocha na pegada do vaqueiro Cansa do arrocha na pegada do vaqueiro Só no piseiro, só no piseiro Cansa do arrocha na pegada do vaqueiro O fim de semana Pega o meu alazão Chama minha gatinha Pega o meu alazão Pega o meu alazão Chama minha gatinha Pega o meu alazão Só no piseiro, só no piseiro Cansa do arrocha na pegada do vaqueiro Só no piseiro, só no piseiro Cansa do arrocha na pegada do vaqueiro Chama, chama Só no piseiro, só no piseiro Ficou essa é duas rochas na pegada do vaqueiro Só no piseiro, só no piseiro Ficou essa é duas rochas na pegada do vaqueiro Chegou o fim de semana, preocupou a razão Chama a minha gatinha pra curtir o pacadão Chama a minha gatinha pra curtir o pacadão Só no piseiro, só no piseiro Ficou essa é duas rochas na pegada do vaqueiro Só no piseiro, só no piseiro Ficou essa é duas rochas na pegada do vaqueiro Chama a minha gatinha pra curtir o vaqueiro Chama a minha gatinha pra curtir o vaqueiro Chama a minha gatinha pra curtir o vaqueiro Só no piseiro, só no piseiro Eu digo assim Chama a minha gatinha pra curtir o vaqueiro Chama a minha gatinha pra curtir o vaqueiro Tenho um amigo serratão Mas se ela vacilar, preste muita atenção Sou serratão pegador Eu tô de boa, não tô fazendo nada Só tô dando olhada na sua namorada Mas se ela vacilar, preste muita atenção Sou serratão pegador Eu tô de boa, não tô fazendo nada Só tô dando olhada na sua namorada Mas se ela vacilar, preste muita atenção Eu sou serratão pegador Chama a minha gatinha pra curtir o vaqueiro Chama no piseiro Chama no piseiro Chama no piseiro Vem com o Zé Zé da Rocha Uuuu Chama no piseiro Chama no piseiro Pra balançar os corações Amanheci sozinho, na cama com o vazio Meu coração que se foi, sem dizer se voltava depois Sofrimento meu, não vou aguentar Se a mulher que nasci pra viver, não me encamar Sofrimento depois das brigas, nós nos andamos muito Dia e noite a soz, o universo era pouco pra nós O que aconteceu, pra você fugir assim Se te fiz algo errado, perdão, volta pra mim Essa paixão é meu mundo, um sentimento profundo Sonho acordado um segundo que você vai ligar E o telefone que toca, eu digo alô sem resposta Mas não desliga, escute o que vou lhe falar Eu te amo e vou gritar, pra todo mundo ouvir Eu te amo e vou gritar, pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menino e seu amor é que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma pra você Eu te amo e vou gritar, pra todo mundo ouvir Eu te amo e vou gritar, pra todo mundo ouvir Meu coração que se foi, sem dizer se voltava depois Sofrimento meu, não vou aguentar Se a mulher que nasce pra viver, não me quer mais Sempre depois das filhas, nós nos amamos muito Dia e noite a sol, o universo era pouco pra nós Sofrimento meu, não vou aguentar Se a mulher que nasce pra viver, não me quer mais Essa paixão é meu mundo, um sentimento profundo Sonho acordado segundo, que você vai ligar E o telefone que toca, eu digo alô sem resposta Mas não desliga, escute o que vou me falar Eu te amo e vou gritar, pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menino e seu amor, é que me faz crescer E me entrega o corpo e alma pra você Eu te amo e vou gritar, pra todo mundo ouvir Sou menino e seu amor Zezé Tua Rocha Aô, madame Vem com o Zezé da Rocha Pra se apaixonar Eu preciso ser seu amigo e não ser nada Eu quero ser Onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala Como é que vou pegar na sua mão e não poder Me levar atrás Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chama Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por mim É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Quero ouvir E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando de amor E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando de amor Eu preciso ser seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser Onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala Como é que vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chama Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por mim É esse dia aí Justamente esse dia E eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E aí E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando de amor E toda vez que você me disser Eu vou responder só oi Com meu peito gritando de amor E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando de amor Te amo, te amo, te amo E se um dia você me chama Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Da sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando de amor E toda vez que você me disser Eu vou responder só oi Com meu peito gritando de amor E toda vez que você me disser Eu vou responder só oi Com meu peito gritando de amor E toda vez que você me disser Eu vou responder só oi Com meu peito gritando de amor E toda vez que você me disser O meu peito gritando de amor E toda vez que você me disser Eu vou responder só oi Zezé, tudo a rocha O Roma, o bichão É Zezé da Rocha E tu pica a pau na madeira Vai picando, vai picando A saudade no meu peito Vai sangrando, machucando Coração apaixonado Tá chorando, tá chorando, tá chorando Vamos lá! Eu estava aqui sozinho E você me apareceu Eu comei dos seus carinhos Seu calor me aqueceu A fogueira da paixão Meu desejo se acendeu E no frio da solidão Tô sofrendo o seu adeus Feito pica a pau na madeira Vai picando, vai picando A saudade no meu peito Vai sangrando, machucando Coração apaixonado Tá chorando, tá chorando, tá chorando Eu digo assim Seu amor jogou a flecha E acertou meu coração O meu corpo era festa Quando chora a solidão O sol da felicidade Minha vida clareou E uma chuva de saudade Sobre mim se derramou Feito pica a pau na madeira Vai picando, vai picando A saudade no meu peito Vai sangrando, machucando Coração apaixonado Tá chorando, tá chorando, tá chorando Ô bichão Ô bichão Se vai Lento pica a pau na madeira Vai picando, vai picando A saudade no meu peito vai sangrando, machucando, coração apaixonado, tá chorando, tá chorando, tá chorando O amor jogou a flecha que acertou meu coração, o meu corpo queira a festa, ouve e chora a solidão Você me tirou do fogo, mas me atirou na brasa, me tirou de uma ganhola, mas cortou as minhas asas Feito pica-pau na madeira, vai picando, vai picando, a saudade no meu peito vai sangrando, machucando, coração apaixonado, tá chorando, tá chorando, tá chorando Um abraço meu amigo, Sandro Borges de Seclar, alei meu patrão velho Olá, falou Grupo Raiz, aquele abraço meus conterrânticos Música 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 Zezé, tu, 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 arrocha Chama Música 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 Eu digo assim, vai ser porque a gente tá ficando E o coitado não percebe, uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga, parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava sua tia, eu dei uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu digo assim, vai ser porque a gente tá ficando E o coitado não percebe, uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga, parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava sua tia, eu dei uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Zezé, Tua Rocha Zezé, Tua Rocha Chama no piseiro, chama, chama no piseiro Aê, Zezé da Rocha, bora, bora Porra pra ser bom, tem que ser do interior A porta tá chamando e a poeira levantou As minas tudo doida, tudo querendo dançar O paredão ligado e nós voltando pra torar Porra pra ser bom, tem que ser do interior A porta tá chamando e a poeira levantou As minas tudo doida, tudo querendo dançar O paredão ligado e nós voltando pra torar Ero, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito desmanteiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito desmanteiro Eu digo assim Chama, chama Porra pra ser bom, tem que ser do interior A batata chamou e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão ligado e nós voltando pra adorar Porra pra ser bom, tem que ser do interior A batata chamou e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão ligado e nós voltando pra adorar Eru, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito dos manteiros Eru, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito dos manteiros Eu digo assim, aê, Zezé da Rocha Zezé, Tua Rocha Zezé, Tua Rocha Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar pra ravejando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar pra ravejando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite de ouro assim Ela é grudada em mim Pra rave ser pão tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar pra ravejando E foi a noite de ouro assim Ela é grudada em mim Pra rave ser pão tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar pra ravejando Chama no piseu Chama no piseu Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar pra ravejando E também mato o desejo dela E foi a noite de ouro assim Ela é grudada em mim Pra rave ser pão tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar pra ravejando E foi a noite de ouro assim Ela é grudada em mim Pra rave ser pão tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto 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 É dançar pra ravejando E foi a noite de ouro assim Ela é grudada em mim Pra rave ser pão tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar pra ravejando Só se forra agarrado Eu ligo assim Zezé Tua rocha Zezé Tua rocha Ô paixão Vem com o Zezé da rocha Eu sei que você fala por aí que não Me jura que é de pé dar o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só uma sem uma distração O meu corpo era sua dimensão O nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo o palco Na cama arrotada Na roupa pela casa Um cheiro de amor no ar Um cheiro de amor no ar Olha caiu na madrugada Tudo que tava errada Que tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Eu ligo assim Eu sei que você fala por aí que não Me jura que é de pé dar o seu coração Mas a madrugada Mas a madrugada vem me procurar Eu era só uma sem uma distração E o meu corpo era sua distração E o meu corpo era sua dimensão E o meu corpo era sua dimensão E o nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo o meu corpo era sua dimensão Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada Tudo que tava errada Tá desesperada Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Então bebe, vem me procurar Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Olha que tá sentindo falta Na cama, na rotada A roupa pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada Fiquei tava errada Fiquei uma desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Zezé da rocha Zezé da rocha Segura minha roqueira Embora de forrar Que aí, mas eu vou Que aí, mas eu vambora Vamos pra cavalgada É minha gente igual Que aí, mas eu vamo Que aí, mas eu vambora Vamos pra cavalgada É minha gente igual Na cavalgada Todo mundo divertindo Homem e mulher sorrindo Peça melhor não ter Todos em fila Muita doença Acabar Tudo tão organizado Tá gozado de se ver Todos em fila Muita doença Acabar Tudo tão organizado Tá gozado de se ver Você vem de longe Eu também Participar dessa festa Porque merda Que é melhor que essa Do mundo não tem Que aí, mas eu vamo Que aí, mas eu vambora Vamos pra cavalgada É minha gente igual Que aí, mas eu vamo Que aí, mas eu vambora Vamos pra cavalgada É minha gente igual Que aí, mas eu vamo Que aí, mas eu vambora Vamos pra cavalgada É minha gente igual Que aí, mas eu vamo Que aí, mas eu vamo Vamos pra cavalgada É minha gente igual Pra cavalgada Todo mundo Divertido O homem E minha sorri Peça melhor Não tem Outros em fila Muita doença Acabar Tudo tão organizado Tá gozado de se ver Outros em fila Muita doença Acabar Tudo tão organizado Tá gozado de se ver Você vem de longe Você vem de longe Eu me também Participar dessa festa Porque melhor que essa Todo mundo não tem Você vem de longe Hoje Eu me também Participar dessa festa Porque melhor que essa Todo mundo não tem Que aí, mas eu vamo Que aí, mas eu vamo Vamos pra cavalgada É minha gente igual Que aí, mas eu vamo Que aí, mas eu vamo Vamos pra cavalgada É minha gente igual Que aí, mas eu vamo Que aí, mas eu vamo Vamos pra cavalgada É minha gente igual Que aí, mas eu vamo Que aí, mas eu vamo Vamos pra cavalgada Eita, que bom demais Bora mais, ei Vem dessa porra que você se dá rola Na cala, o cara, todo mundo divertindo Homem, mulher, sorrir, peça melhor não ter Todos em fila, mudado em seu cavalo É tudo tão organizado, tá gosto disso Todos em fila, mudado em seu cavalo É tudo tão organizado, tá gosto disso Você veio de longe, eu vim também Participar dessa festa, porque melhor que essa Todo mundo não tem Você veio de longe, eu vim também Participar dessa festa, porque melhor que essa Todo mundo não tem Ei, mas eu amo, ei, mas eu vambora Vamos pra cavalgada, minha gente, chegou a hora Ei, mas eu amo, ei, mas eu vambora Vamos pra cavalgada, minha gente, chegou a hora Ei Ei, quero ver todo mundo dançar Olha o Saruê, bichão Eu fui no mar do mamãe, arrancasse o pó Eu vi um bicho, mamãe, de olho só Que bicho é esse, mamãe, é um Saruê Abrindo a boca, mamãe, pra me comer Eu fui no mar do mamãe, vem cacipar Eu vi um bicho, mamãe, de olho só Que bicho é esse, mamãe, é um Saruê Abrindo a boca, mamãe, pra me comer Olha, 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 olha o Saruê Abrindo a boca, mamãe, pra me comer Olha, 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 olha o Saruê Abrindo a boca, mamãe, pra me comer Sucesso! Aê, Zazena Rocha Eu fui no mar do mamãe, arrancasse o pó Eu vi um bicho, mamãe, de olho só Que bicho é esse, mamãe, é um Saruê Abrindo a boca, mamãe, pra me comer Eu fui no mar do mamãe, arrancasse o pó Eu vi um bicho, mamãe, de olho só Que bicho é esse, mamãe, é um Saruê Abrindo a boca, mamãe, pra me comer Olha, 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 olha o Saruê Abrindo a boca, mamãe, pra me comer Olha, 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 olha o Saruê Abrindo a boca, mamãe, pra me comer Aô, sucesso! Bora, minha gente! Vamos dançar que tá gostoso, hein? Opa! Valô, minha gente! Chama! Pra balançar os corações Amanheci sozinho Na cama com o vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que nasce pra viver Não me encamar Sofrimento e depois As brigas Nós nos amamos muito Dia e noite e as somras O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você fugir assim Se te fiz algo errado Perdão, volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado um segundo Que você vai ligar E o telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga Escute o que vou me falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Quer você é meu desejo de viver Sou menino e seu amor É o que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma pra você Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir, ter você é meu desejo de viver Sou menino e seu amor é que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma pra você Amanheci sozinho, na cama um vazio Meu coração que se foi, sem dizer se voltava depois Sofrimento meu, não vou aguentar Se a mulher que nasci pra viver, não me quer mais Sempre depois das filhas, nós nos amamos muito Dia e noite a sol, o universo era pouco pra nós Sentimento meu, não vou aguentar Se a mulher que nasci pra viver, não me quer mais Essa paixão é meu mundo, um sentimento profundo Sonho acordado segundo e você vai ligar O telefone que toca, eu digo alô sem resposta Mas não desliga, escute o que vou me falar Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menino e seu amor é que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma pra você Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Tchau, tchau.